Lucky te gravando em 3, 2, 1, 4, 5 E aí pessoal, vocês estão se conhecendo hoje mais um vídeo do canal Paradoxo E galera, aquele vídeo tradicional de dia de Natal Então não tente mais nada, Feliz Natal pra você Independente do que você acredite Espero que nesse dia você possa passar aí Com seus familiares, com seus amigos Com as pessoas que você gosta de estar junto E esse daqui é um vídeo clássico Que eu já tenho feito há algum tempo no canal Caso você não saiba, você pode acompanhar a viagem Do Papai Noel através do site oficial da Google Então eu vou deixar o link aí na descrição Provavelmente você vai poder entrar também ali por outros métodos Tipo clicando no ícone de Natal do Google E através desse site, além de poder acompanhar aqui A viagem do Papai Noel que começou lá no Polo Norte Especificamente às 7 horas da manhã no horário de Brasília Inclusive eu até acordei um pouco mais cedo pra gravar a partida do Papai Noel Então vocês estão vendo aí agora E aí ao longo do dia de hoje, nas próximas 25 horas O Papai Noel percorre o globo E fica aparecendo aqui na onde que ele tá indo E tal, é uma parada bem interessante Que o Google já faz há bastante tempo E através desse site, além de acompanhar na onde o Papai Noel tá indo Você consegue ver quantos presentes Ele já entregou os locais visitados Então tem aqui realmente ali alguns postais Você consegue ver algumas fotos do que ele tá fazendo Dependendo se ele tá numa região mais tropical do planeta Aparece foto dele ali, sei lá, numa praia e tal Se ele tiver num lugar mais frio Aparece ele brincando na neve ali Dos duendes, das reinas Realmente é uma parada bem interessante E além de tudo isso, você pode entrar aqui nesse site Em vídeo no canto E conferir uma série de minigames Então se você ficar meio entediado nesse dia de hoje aí Esperando alguma coisa Você pode entrar aqui e matar o tempo com muitos minigames mesmo Esse ano a Google não fez coisas lá muito diferentes Eles mantiveram o layout do ano passado Exceto que esse ano aí, tanto o Papai Noel quanto os duendes aí E todos os outros personagens estão sem máscara Porque felizmente esse ano foi um pouco melhor nessa questão E aqui você vai ter vários minigames que estão muito bons, tá? Não é porque é o mesmo do ano passado que tá ruim Realmente foi algo bem construído Bem feito mesmo Muito bem animado Que se você não for utilizar, sei lá E tiver alguma criança aí perto de você Eu sei que geralmente as famílias se reúnem Nessa data de hoje Se quiser dar pra alguma criança matar o tempo aí Tem muito minigame que dá pra entender bastante aí o pessoal E para além aí da viagem do Noel Se você deslizar, você vai ter aqui algumas outras animações Mas tem um guia para a família Que quando você clica Ele vai ter várias informações sobre o que é isso daqui Como funciona Curiosidades Explicação mais detalhada sobre os minigames E aí a gente vai ter uma sessão aqui de dicas e truques Comentando sobre alguns comandos especiais Que você pode perguntar aí pro Google Pra assistente ali no geral E aí ele vai responder como que tá a viagem do Papai Noel Como que estão as coisas lá no Pelo Norte Vai ter aqui alguns lugares pra você pesquisar GIFs também Diretamente do Google E por fim vai ter mais algumas coisinhas Que você pode dar uma xeretada Inclusive tem um link aqui pra uma espécie de jogo Cara, que é bem interessante Não tem a ver com o Natal Mas a Google aproveitou pra poder colocar aqui Que vai realmente dar uma experiência diferente pra você Jogando através do navegador Não vou comentar aqui agora Mas é algo bem interessante Vale a pena vir aqui e dar uma olhada De qualquer maneira, como eu falei galera É um vídeo um pouco mais rápido Só realmente pra constar essas coisas Um Feliz Natal pra todo mundo Mantenha uma calma Jogue o jogo Falou E até mais Tchau E até mais